Como fazer uma música com inteligência artificial? Tudo isso online, de graça, não precisa baixar nenhum aplicativo Tem como você fazer no seu celular, no seu computador, no seu tablet ou no seu Galaxy Pocket Então vocês vão ver que é muito simples, você só coloca uma letra, coloca lá Ah, eu quero uma música assim, assado, e ele faz a música perfeitamente Isso aqui chega até a ser assustador de tão incrível que é Então no seu dispositivo, no seu navegador, você vai entrar no Google aí E pesquisar por suno.com Dentro do site da Suno, logo de início aqui, quando vocês entrarem pela primeira vez Vai ter vários e vários projetos que o pessoal vai postando, tá ligado? Mas sem mais enrolação, vamos direto aqui pra ferramenta Pra você conseguir criar uma música, você vem bem aqui nesse cantinho e clica aqui em Create Clicando em Create, ele vai pedir pra você associar uma conta, pra você criar uma conta Ou então, logar aí com seu número de telefone Eu vou logar aqui com minha conta do Google, rapidão Logo quando você entra aqui na ferramenta de criação da Suno Ela vai pedir aqui, ó, uma descrição de um som Então você descreve, ah, eu quero uma música assim, assim, assado, assim, assado E clica aqui em Create Ela vai criar a música Daí se você clicar aqui em cima, ó, instrumental Você pode habilitar essa opção de instrumental e dizer aqui, ó Eu quero um instrumental assim, assado, que ele vai criar Isso aqui é o mais básico, tá ligado? Vamos supor que você quer um beat pra você, um beat de trap pra você cantar em cima Você pode pedir aqui e ver se tu acha um beat massa Pra você ver a que ponto chegamos onde um robô tá criando beat, tá ligado? E não é um beat ruim, não Vou pedir pra criar aqui, ó, um trap beat Bora ver se ele cria Um ponto muito importante que eu esqueci de ressaltar é que Vindo bem aqui em cima, ó, tem como você escolher a versão dessa inteligência artificial Então, clicando aqui, ó, tem a versão 2, versão 3 e a versão 3.5 Claro que eu recomendo pra vocês que deixem sempre na última versão Porque a última versão, ela geralmente é mais inteligente Ela cria músicas melhores, é mais rápida e também aqui, ó No caso, essa daqui, ela permite 4 minutos de música, tá ligado? Então, é só vantagem Deixem na última versão e já era E vamos ver aqui, ó Olha isso, velho Olha isso Cê é louco A qualidade, velho Ó Mas vamos pro que nos interessa e pro que vocês querem aprender aqui, né? Que é fazer uma música mais customizada Pra gente fazer uma música mais customizada, mais detalhada Você vê que aqui em cima tem a opção de custom Você habilita e já vai aparecer aqui, ó Aqui a gente consegue adicionar mais coisas Então se eu tirar aqui instrumental, ó, você viu que apareceu mais coisas ainda Quando eu desabilei a opção de instrumental, já apareceu aqui a opção de lyrics Que é letras Então você pode colocar a letra da música que você quer que a inteligência artificial cante Então sim, ela vai cantar do jeito que... Mano, cês vão ver que fica muito bom, mano Mas continuando, descendo mais um pouco aqui Tem a opção de estilo da música, tá ligado? Então você pode colocar aqui qual vai ser o estilo, tá ligado? Você vai ser um trap Um trap mais agressivo Um rock Um sertanejo Um gospel O pessoal tem feito muito um gospel, tá ligado? Um gospel ali com os memes O pessoal coloca a letra dos memes aqui Mete um gospel e vira um meme, zoeira Então dá pra você fazer isso por aqui também E aqui embaixo você coloca o título Só pra ficar organizadinho aqui na sua lista, né? Na sua lista de projetos aqui de músicas geradas Então já pra gente criar a nossa primeira música do zero aqui Eu vim aqui no chat GPT Que é aquela ferramenta que cria textos, tá ligado? Você pede alguma coisa pra ele E ele responde lá o que você quiser Então eu vou pedir aqui, ó Crie uma letra de uma música sertaneja Pedindo pra dar o like e se inscrever no canal do Fael no YouTube Inclusive, tá me assistindo aí, mano? Olha o pique de conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês Pá, na qualidade, da hora Então se você curte música, produção musical e tudo relacionado Clica no botão de se inscrever aí pra você ver mais conteúdos assim E pô, se eu te ajudei mostrando aqui essa ferramenta Deixa o like, na moral, véi Enfim, pedi aqui pro chat GPT gerar Em uma noite de lua cheia Eu estava aqui pensando no jeito de... Enfim, nem vou questionar muito Vou só pegar aqui, ó Essas três primeiras partes O verso, o pré-refrão e o refrão Vou voltar aqui no suno Vim aqui na opção de lyrics, que é letras Vou colocar a minha letra aqui, ó Ele já vai identificar do jeito que tá O que é verso e o que é refrão Lembrando que você pode criar a letra também, rapaziada Eu só criei lá pra ficar mais fácil O estilo da música Eu vou pedir aqui o country, né? Vou pedir o country, porque o country é como se fosse o sertanejo lá de fora, tá ligado? Lá dos Estados Unidos e pá E o título eu vou colocar bem assim, ó Deixa o like Tá, agora a música tá gerando aqui O nosso sertanejando o like E cara, essa versão tá realmente muito rápida, tá ligado? Não tá dando nem tempo de pensar direito Ela já gerou aqui a primeira música Vamos ver, né? Ó, sertanejinha, pô Infalível Em noite de lua cheia Eu tava aqui pensando Num jeito diferente De falar do que eu amo Peguei o violão Na rede balancei E uma ideia boa Então eu encontrei Vem comigo, né? Senta no meu canal Tem música boa E muito mais É especial Dá um like Se inscreve Aqui no canal do Farel Compartilha com a galera Mostra que tá tudo bem Nessa festa sertaneja A gente faz o que quiser Dá um like Se inscreve Vem sentir o que é que tem Ah, para, né? Vai dizer que isso aqui ficou ruim Isso aqui não ficou ruim nunca, meu parceiro Vamos aqui pra segunda versão agora Ó Até os trenzinhos Ele faz, mano Que absurdo isso daqui, velho A que ponto a gente tá chegando Vem no destino No achei Eu tava aqui pensando No jeito diferente De falar do que eu amo Peguei o violão Na rede balancei E uma ideia boa Então eu encontrei Vem comigo nessa Entra no meu canal Tem música boa E muito mais É especial Dá um like Se inscreve aqui no canal do Farel Compartilha com a galera Mostra que tá tudo bem Tá bom, rapaziada Chega disso Agora vamos pra algo mais além Tá ligado? Como eu disse Tinha o pessoal ali pegando alguns memes E transformando em música Então pra fechar esse vídeo aqui Com chave de ouro Bora fazer isso aí também Aquele meme lá do Amostradinho Então eu meio que Traduzi Transcrevi aqui um vídeo Do Amostradinho E pus aqui Mano, que bagulho Mas... Mas caçar um gênero O que vai combinar Com a Mostradinho, mano? Orquestral Eu fiquei realmente interessado Em saber como que seria isso Então eu vou mudar o nome aqui Pra Mostradinho E pedir aqui pra gerar E já gerou, rapaziada Bora ver aqui Olha as ideias, mano Bora ver a próxima Você vê que até o... Ela fez Nem eu consigo fazer isso E ela fez, mano Então, cara Na moral Se você curtir esse vídeo aí Aqui no canal Tem muito conteúdo sobre música Pra quem curte música E quer aprender a fazer músicas no celular A sua própria música mesmo Gravar aí Editar Mixar Divulgar Meio muito de coisa Aí no canal Tem muito vídeo assim Então eu espero que vocês tenham curtido E é nice E até o próximo vídeo Tchau Tchau